Fala, Violeta! Continuando bastante a viola aí? Hoje vamos aprender um conteúdo muito conhecido, muito bom, que é o Rei dos Canoelos. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal e deixa o seu joinha, beleza? Prepara essa viola e vamos lá! Então, pessoal, vou tocar ela normal e depois vou devagar ensinando pra vocês. Vamos lá? Segunda-feira de tarde, tava caindo o garuco E continuo. Então vamos lá, devagar, agora eu vou explicar pra vocês. Presta bem atenção. Ó, dedo 3, primeiro par, quinta casa, toca, arrasta ele pro sétimo, sétima casa. E depois toca oito vezes aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois volta aqui no par. Entendeu? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Toca duas vezes no quinto. Dois vezes aqui no segundo da casa. Depois, segundo par. Quarta casa, toca uma vez. Depois você põe, mantém ele, põe o dedo, dois, no terceiro par, terceira casa. Aí você tocou. Um tempo e depois toca mais quatro vezes. No três, no quatro, três. Depois, é só você arrastar dois para trás. Aqui ó, com dois, um. Dois, segundo par, três, terceiro par. Três vezes. Depois, você vai entrar aqui ó. Dedo um, no terceiro par, primeira casa. Dedo dois, quinta parte, primeira casa. Depois, beleza. Aí, vamos até aí de novo. Vamos tocar devagar até aí. Agora, você toca mais duas vezes. Um, dois. E põe agora três, três, arrasta para o cinco, cinco. Toca mais uma vez. Cinco, cinco. Depois, aqui. Três, quatro, duas vezes. Depois, um, dois. Uma vez, zero, zero. E agora, você vai. Aqui. No nona casa, quinto par, toca com o dedo três. Quinto par, sétima casa. Toca com o dedo um. E terceiro par, oitava casa, toca com o dedo dois. E depois, vai fazer o quê? Quinto par, quarta casa. Vamos fazer o acorde aqui. Se concede. Quarto par, segunda casa, dedo um. Terceiro par, terceira casa com o dedo dois. Aí, você vai fazer o quê? Vai tocar assim, ó. Toca e põe esse dedo aqui, ó. Mantém. E o dedo em quatro, no quarto par, você vai colocar ele na quinta casa. Fazendo que é o ritmo do... Fazendo que é o ritmo do... Que é o meio que faz o cururu ou o cota-jaca. Um cururu. Mais fácil. Aí, você toca metade e toca metade assim, metade com o dedo em quatro. Aqui, ó. Não sei se vocês entendem bem. Vamos pegar o cururu. O cururu é P... P e X. Então, no X que você vai colocar o dedo em quatro, aqui no quarto par, aqui na casa. Ó. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, viu? Deixa só o like aí, se eu gosto um pouquinho aí, ó. Beleza? Seu João Linha. E vai treinando devagar, beleza? E é só isso. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.